Salve galera, Bodonária! Trazendo mais um episódio da nossa hack de Goof Troop. Então, se você ainda é nosso inscrito, por favor, se inscreve aí no nosso canal, já deixa o seu joinha pra fortalecer o nosso trabalho. O espaço dos comentários aí pra vocês fazerem as suas críticas, as suas sugestões. E espalhem a palavra do Bodão aí, chame a galera, amigo do grupo, amigo do Face, amigo de não sei aonde. A gente chama aí quem gosta de Retro Gamer pra facilitar e viabilizar o nosso trabalho no YouTube. A gente faz tudo com muito carinho, com muito amor pra todos vocês, nossos fãs. E se liga aí embaixo que na descrição tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e nosso servidor do Discord pra você ficar por dentro de todas as coisas que estão acontecendo aqui no nosso canal. Então se liga aí que a gente vai começar com Goof Troop, fase número 4, no Hack Bodão Remix. Solta a vinheta! Vamos lá, galera, mas não antes de ouvir o meu jingle favorito. Ah, isso aqui tem sonzinho dos anos 90, cara. Puta merda. Galera, galera, vou falar pra vocês que eu acabei de salvar essa fase e vou te falar, viu? Eu caprichei, viu? Não queria não, mas eu caprichei. Vamos lá, PC. PC. Uh, aqui dá pra passar na pontinha. Eu vou fazer assim, galera. Existe uma grande chance... Nossa, tá bem lagado. Pera aí, rapidão. Aí. Só dar um pausezinho que o computador volta à vida aqui. Ai! Meu Deus! Ah, sabia. Pô, tava tão certinho aqui, hein? Beleza. Consegui antes desse... Filho da mãe. Vou te falar pra vocês, galera. Depois que eu troquei pro Windows 11, o negócio trava sim, que é uma maravilha. Não travava desse jeito. Ai! Olha! Ui! Trava não, trava não, PC. Ai, consegui. Vou falar pra vocês que, olha, essa tela ficou... Chatinha, hein, mano? Mas não ficou chatinha nível... Tipo, pô, não quero jogar. Ficou, tipo, chatinha nível... Vou passar de qualquer jeito essa porcaria. Nossa, pegou no meu pé, mano. Chatão, hein? Vai, pirata. Eu vou... Sabe fazer o quê? Eu vou tirar o segundo... Meu segundo monitor aqui pra ver se é ele que tá... Me travando tudo. Vou deixar só no note... Vou deixar só no note... Pra ver se vai melhor. Eita nóis! Olha a bomba voando ali. Opa! Eu peço desculpas aí por esses problemas técnicos que a gente tem tido ultimamente. Mas como eu tive que formatar o computador e coloquei um outro Windows, ainda tô me adaptando ainda. Tem muita coisa que tá... Funcionava redondinho no 10 e agora no... Como eu mudei pro 11, não funciona mais tão redondinho. Mas é a adaptação, galera. Olha... Eu achei que eu tinha feito uns puzzles meia boca, sabe? Pra falar bem a verdade pra vocês. Eu achei. Que eu tinha... Quando eu tava... Observando, assim, sabe? Tipo... Como que são as outras hacklas, Space Treasure, o próprio Goof Trooper. Eu falei, nossa, mano. Eu fiz uns puzzles bem merrequinhos aqui. Só que não, cara. Na hora de fazer, foi meio... Como que eu posso dizer? Fazer o puzzle foi meio chatinho. Mas... O puzzle em si... É legal. Menos esse. Esse aqui, eu... Tava de mal com a vida, viu? É claro que eu vou censurar aí pra vocês não verem a resolução do puzzle. Como sempre. Mas... Fica a dica que esse puzzle dessa tela em específico, olha... Minha opinião sobre ele é eu caprichei, viu? Desce, desgraçado. Oh, amém. Então, beleza. Aqui começam os nossos problemas. E isso eu vou mostrar, tá? Mas... Você chega aqui... É... Vindo por um caminho... E... Não tem como progredir. Porque você tem que matar esses piratas... E... Não dá pra empurrar eles na lava. Porque você não tem o arpão. Mas mesmo com o arpão não dá. Então você teria que pegar os barris ali... Esses barris aqui, ó... Que tão nas laterais... E matar cada piratinha aí. Certo? Pra poder prosseguir. Então... A gente vai ter que ser obrigada... A gente é obrigada a voltar. Por esse lado. E ir... Pra direita. E aqui... Eu vou te falar que esse é o puzzle mais difícil do jogo. Até o momento. Eu ainda vou aprontar alguma coisa na tela 5. Mas esse aqui... É o puzzle mais difícil. Primeiro porque é assim... Eu coloquei... Consegui fazer um... Bug lá no... No editor. E eu consegui reproduzir... Piratas de outras cores. Sem nenhum bug gráfico. Sem nada dessas... Tranqueira. Então o que acontece aqui é o seguinte. Os... Piratas roxos... Jogavam espada. E os vermelhos... Pegavam os barris. Porém... Nesta tela que nós estamos... É justamente o oposto. Os piratas vermelhos... Estão atirando espadas. Sem nenhum tipo de bug gráfico. Isso é proposital, tá gente? Tem um... Um rapaz aí que tá me ajudando com os testes. Pra... Enfim. É... Poder... Poder... Aqui ó... Os piratas roxos seriam... Os jogadores de espadas. Mas esses daqui eles arremessam... Barris. É... Oh... Perdi o barril. E aí o que acontece aqui galera... É o seguinte. Eu fiz isso propositalmente. Pra confundir o jogador mesmo. É proposital, tá? Não foi um acidente. Não é um bug. Aliás, é um bug. Mas eu estou utilizando ele propositalmente. Oh, uma vida. Beleza. Isso aqui é uma confusão. Mas tem uns... Uns... Uns pontos... Cegos aqui. Que as... Nem as pedras, nem os barris te pegam. Então beleza. Então a gente chegou até aqui... Com o arpão. E eu vou jogar como se eu... Só pudesse ir pra frente, tá? Como se eu tivesse na... Na sede mesmo de fechar o... A tela. Pra vocês verem a safadeza que eu fiz nessa... Nessa tela em específico. Aqui tem mais uma vidinha. É, como que era? É isso mesmo. Primeiro eu tenho que mandar essa pra cá. Novamente eu vou estar censurando aí... O puzzle, óbvio. Porque eu acho que essa é a melhor parte do jogo. Uma das, né? O combate também é bom. Esse negócio de ficar jogando barril. E cada pirata tem uma mecânica ali... De ataque. Eu acho muito bom. Gostaria de explorar isso... Numa hack kaisa desse jogo. E vou fazer isso. Não sei quando, mas vou. Tava querendo criar um joguinho de cartas aí também. Mas ainda tô... Amadurecendo essas ideias. Esse aqui é aquela parte dos piratas gordos que você tem que matar todos eles pra porta abrir. Feito de uma forma extremamente safada. Boa. Consegui usar ele da explosão ali pra... Banir o nosso amigo pro além. Agora só falta esse aqui. Mas eu achei que... É um pouco mais safado essa forma. Porém... Eu acho mais fácil. Claro porque eu não domino aquelas técnicas malignas de speedrunner, né? Aqui eu fiz uma coisa safada. Eu coloquei as estátuas pra cuspir fogo porque eu... Sempre quis que elas... Fizessem isso. Mas no jogo original... Elas só ficam paradinhas ali. Que eu acho uma pena. Se o cara pode... O cara pode ficar morgando ali a vida toda. Aqui tem uma outra safadeza que eu vou censurar também. Além do puzzle. Eu acho que eu tenho que consertar essa parte aqui. Eu acho que eu vou empurrar essas pedras um pouco pro lado. Beleza. Abri. E, obviamente, todo mundo vai atrás do rubi, né? Mas ele vai dar uma coisa bem melhor. Ah, só pra dizer, galera. Todas as telas têm uma esmeralda aqui. Uma safira lá, né? Uma pedrinha azul. Que eles chamam de blue gem. Olha lá. Não posso ficar vacilando aqui, não. Que dá um continue. E aí a gente chegou aqui. E não tem como a gente progredir porque a gente não tem a... Tábua. Então, de novo, a gente vai ter que voltar e alternar o caminho. Tô jogando como se eu estivesse jogando pela primeira vez, tá? Como se eu não soubesse das coisas aqui. Mas, voltando ao que eu disse, todas as fases têm uma esmeralda. Todas, sem exceção. Se você acha que não tem... Ai, caramba. Esqueci de trocar porpão. Se você acredita por algum motivo que não tem uma esmeralda em alguma tela, é porque você não achou. Porque todas têm. Ah, mano. Eu tomei uma barrilzada ali de graça, mano. Pirata maldito, velho. É... Se vocês querem uma dica aí do... Ó, aqui a gente não consegue progredir pelo simples motivo que tem um puzzle blocando a gente. E olha onde tá a nossa menininha tábua ali. E como a gente pegou aquela primeira tábua lá na tela de gelo... É... A gente não vai poder utilizar ela. A gente vai ter que ir atrás daquela ali mesmo. Então, tem duas formas de fazer essa fase. A fácil... Que envolve menos maracotaia. E a difícil, que é a rota que a gente fez agora. Que eu vou ter que... E buscar a tábua mais longe. E não a mais perto. Ui! Ah, perdi uma vida de graça aqui também, mano. Fiz errado. Era pra ter voltado. Aqui também, mano. Tem uma grande chance de eu dar um game over agora. Não, pedra. Não venha. Vai, me dá uma frutinha, pedra. Não deu nada. Eu necessito de uma fruta, mano. Obrigado. Então. De outra forma, eu teria voltado pelo caminho de baixo. Mas aqui a gente vai ter que fazer esse puzzle e ir pela parte de cima. Aqui tem um pulo no gato. Eu tenho que fazer o puzzle por baixo. Ah, na verdade eu já fiz, né? Só vamos embora, então. Pega uma fruta aqui e vamos embora. Não dá pra fazer pela parte lateral. Então se você vir por baixo, você tem que entrar pela porta de baixo. Se você vir pela lateral, você tem que entrar pela porta de baixo. Não tem jeito. Aqui agora a gente tem o arpão. Eu posso dar a volta. E ir atrás desses safados. O problema aqui é que os piratas que dão mais trabalho estão embaixo e nem em cima. E eu só tenho um arremesso por pirata. Como eu tô com o Max. Então tem uma grande chance de eu ferrar com tudo aqui. Boa. Ai, ai, ai. Beleza. Eu acho que eu acabei de matar a charada do porquê eu não tava dando tanto lag na live. Na última live que eu tava fazendo. Opa, aqui eu preciso corrigir, hein? Aqui tá programado pra porta abrir com três piratas e são quatro. Beleza. Ah, já fiz merda. Beleza. Não. Ok. Agora eu tenho que fazer o puzzle do satanás aqui que eu não lembro. Realmente, legitimamente eu não lembro. Ah. Ah. Tá, ok. Tá, ok. Nossa. Sério. Eu caprichei nesses puzzles, viu? Eu nem sei se esse aqui vai dar tempo porque eu acho que eu nem testei esse aqui. Mas eu espero que dê. Deu. Ah, ainda sobrou tempo. O problema de fazer uma hacker de Goof Troop, sabe qual que é, mano? Pra falar bem a verdade, com a maior dificuldade. Se você não zerar a memória do programa, a partir dessa tela, o jogo se comporta completamente cagado. Então foi muito difícil fazer essa hack, essa parte da hack. O camarada que fez Space Treasure, como ele deletou toda a memória do jogo e começou do zero, eu acho que ele teve mais facilidade porque algumas coisas se comportaram melhor com ele do que comigo. Eu não pude investir tanto em portas de chaves e portas de inimigos por conta desse detalhe. Então, regra de ouro, se você for fazer uma hacker de Goof Troop, deleta tudo e começa do zero mesmo. Limpa a memória do jogo. Ah, mas e as coisas que não vão funcionar e tal? Mano, não dá bola pras coisas que, tipo, você talvez não consiga utilizar. Porque a sua hacker vai ter uma qualidade muito maior se você fizer isso. E ainda não é como se você tivesse um problema que você não consegue utilizar as coisas. Mas você vai ter alguns probleminhas também. Mas eu acho que esses probleminhas são mais fáceis de contornar do que os que eu tenho atualmente pra fazer essa hack. Então, por isso que eu demorei tanto pra fazer a tela 4. Além de que, depois da tela 3, o jogo fica extremamente grande. Todas as fases tem 19 telas pra mais. 19 telas não, são 20 e poucas telas. 22, 23, 24, 25 telas. Então, essa é a primeira regra. A segunda regra é... Sempre deixa uma folga pras coisas de tempo, pras coisas que você tem que fazer. E aqui a gente vai pro chefe, que é... Tem uma safadeza que eu tirei o... O birolo do meio ali, onde é save spot. Então agora você é obrigado a transitar pela... Pela arena de combate. As cores desse topé eu quis mudar, mas eu achei que tava muito bom do jeito que tava. Então eu só dei uma melhorada nas cores e mudei a cor da arena pra esse turquês escuro aí. E eu achei que ficou legal. Deixa eu ver aqui mais. Assim, a segunda regra de ouro é... Deixa um tempo, né? Tipo, ah, eu preciso chutar uma pedra a bomba. Deixa um tempo a mais. Porque se você... Geralmente a gente joga com o Max, né? Todo mundo joga com o Max. Pelo menos o pessoal que joga mais sério, assim. Não por... Tanto por diversão, né? Galera, speedrunner. Joga com o Max. Então, se você pensar nisso... Tipo, ah, eu jogo mais com o Max. Deixa uma folga porque tem gente que gosta de jogar com o Pateta e vai jogar por diversão. E aí o Pateta é mais lento. Então ele precisa de mais tempo pra fazer as coisas. Então lembra disso. Eu tentei fazer isso aqui, tá, galera? Provavelmente deve ter umas partinhas que devem ser bem encardidas de passar com o Pateta. Mas era pra ser um jogo mais desafiador mesmo. A essência dele era essa, né? Eu ia fazer essa hack pra desafiar o Lehook. Então faz sentido ela ser um pouco mais difícil, mas eu acho que ainda tá muito fácil pro senhor Lehook. Eu ainda quero fazer uma Kaizo mesmo. Beleza. A luta aqui não tem grandes diferenças, tá? Eu não quis mexer... Na verdade, não é nem que eu não quis mexer muito. É que, por exemplo, essas madeiras que você anda, no editor, elas aparecem como passáveis. Ou seja, objetos que você pode passar com o personagem. O que faz elas se tornarem sólidas é uma programação. Então, é como se fosse dois pisos de largura pra cada tábua. Porém, como os produtores fizeram, os programadores fizeram elas desse jeito, acaba sendo que o miolo dela é chão, e a metade dos outros, da outra parte, não é. Então eu posso vir aqui um pouquinho pra cima ou um pouquinho pra baixo. Não tem problema. Mas se eu for muito, Ai, caralho, eu errei duas vezes, mano. Que burro! Você acaba caindo no buraco, tá? Então, na verdade, você tem um piso e meio de largura, vamos colocar assim. Como eles fizeram isso? Não sei. É programação. E tá aí a fase 4. Eu espero que vocês tenham gostado. Ela tá difícil. Um cardida para um caramba, ó. A primeira vez eu fiz 15 minutos, essa vez eu fiz 16. Eu gostei, tá? Eu gostei bastante. Mas como eu tava dizendo, tem esse lance aí da programação do... daquela tela, né? Das centopeias. O lance é que eu não quis mexer muito por causa que tem muita programação ali, muito evento rolando atrás. Então, eu não quis mexer muito pra não acabar brincando a minha hack. E tem outro detalhe também. Vai ter umas telas que vocês viram aí, que elas são iguaizinhas assim. O layout da tela é igual. O posicionamento dos piratas e os barris são diferentes. Por quê? Porque, de novo, como eu não zerei a programação do jogo, aquelas telas em específico, eu posso mudar todo o layout dela no editor quando eu entrar nela tem alguma coisa na programação ou no editor, não sei, que mantém o layout dela igualzinho. Então, a única coisa que eu consegui mexer foi a tela dos... a posicionamento de barris e o posicionamento de inimigos. Eu vou mostrar aí, vou estar mostrando as telas que eu estou me referindo. Então, elas permanecem com o layout, assim, os objetos, no caso, as paredes e tal, iguaizinhas. Por quê? Porque quando você faz isso no editor, você muda elas, você volta lá, quando você vai fazer o teste, no jogo elas não mudaram. Por que isso está acontecendo na minha hack? Não sei. É algum bug que deu, que deu. Então, de novo, regra de ouro, vai fazer uma hack dessa, limpa a programação da ROM e começa do zero, que você vai ter milhões de vezes menos problemas e os problemas que você vai ter vão ser mil vezes mais contornáveis, tá? Isso só para deixar uma dica mesmo aí para vocês, caso alguém queira fazer, alguém se interesse em fazer uma hack e tal. Tá? É a experiência própria. O cara do Space Treasure que me ajudou, me deu umas dicas aí. Ele teve muito mais facilidade porque eu estive diretamente ali com o cara enquanto ele estava fazendo a hack dele. A gente estava sempre conversando pelo Discord direto. Então, eu sei que ele teve mais facilidade, então siga o meu conselho que dá bom. Beleza, galera? Essa é a fase 4 da nossa hack Goof Troop e Bodão Remix para vocês, feita com muito carinho por mim. E vamos indo aí, firme e forte, para a última tela. Tá? Estava sendo um pouco difícil de produzir, galera, por conta do cansaço, trabalho. Se eu sumir de vez em quando aí na internet, tipo, caramba, eu mandei uma mensagem para o Bodão, mas ele não me respondeu faz um dia que eu mandei. É porque eu geralmente estou descansando do trabalho, tudo alguma coisa assim. Então, o mais breve possível, eu respondo vocês. Então, galera, se você não é nosso inscrito, por favor, se inscreve aí no canal, já deixa o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho, badala o sininho para receber todas as nossas notificações. E se você gostou muito, muito, muito do nosso vídeo, muito do meu trabalho, muito do Bodão Gameplays aqui, por favor, galera, espalhem a palavra do Bodão, mandem, compartilhem aí com os amigos, com os grupos de WhatsApp, Telegram e o aplicativo que vocês usarem. Compartilhem com os grupos para mais gente chegar aí, a gente está com a meta de chegar nos mil inscritos e eu ainda preciso bater 4 mil horas de visualização aí. Então, por favor, galera, me ajudem aí a bater essa meta. Beleza? Claro, a gente não faz tudo aqui sozinho, tem muita gente que ajuda, que me ajuda, me dá ideias, tem outros canais que estão sempre aí dando uma força, seja aí um apoio moral, então, meu, muito obrigado a todo mundo aí que ajuda, compartilha e faz esse canal ser maravilhoso. Eu amo o meu trabalho, eu amo vocês, meus fãs, eu amo os vídeos que a gente faz e eu espero que todos vocês compartilhem aí do mesmo sentimento. Na nossa descrição tem aí Facebook, Instagram, Discord, para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo aqui no nosso canal e para poder falar comigo pessoalmente, caso seja aí do desejo de vocês, para dar sugestões e tal, pá, pá, pá. Aí embaixo também tem o campo de comentários, então, por favor, comentem em como... Oh, gostei dessa parte, oh, aqui eu vi um erro, ou aqui eu achei que poderia ser assim e tal. Beleza, galera, vamos participar aí, que tudo isso faz o canal ser muito mais legal, muito mais dinâmico. Beleza? Beijo do Bodão, agradeço de novo a todos vocês e até a próxima.